O céu todo azul, junto estão as nuvens, os raios de sol têm o seu espaço, num conjunto ideal. Mas há ondas nesse céu, ondas que carregam sentimentos, ondas que só o rádio é capaz e elas nos fazem companhia. De lá da estação, há alguém que vos fala, que fala de alegria e movimento, radialista por vocação. Uma homenagem da Rede Selenauta a todos os radialistas.